O que a Constituição Federal de 1988 prevê aos servidores públicos em geral? Bom, então, ali nos seus artigos 37 a 41, ela traz as disposições constitucionais aplicadas ao servidor público. Então, começa com os princípios que nortearão o exercício da função pública. O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que é um princípio que vai ser acrescentado depois por uma emenda à Constituição. Depois, logo em seguida, vem falando do concurso público. Que o ingresso em cargo, o emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, de provas a provas de títulos, ressalvados daqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. E ali aborda também o exercício de direito de greve, fala da aposentadoria, do alcance da estabilidade, da perda do cargo. Então, traz as normas gerais para exercício da função pública. Quais são os requisitos básicos para o ingresso em cargo público? Esses requisitos são definidos na lei específica da carreira. Então, como você pensa no Estatuto dos Servidores, na Lei nº 112, de 11 de 12 de 90, Então, lá no seu artigo 5º ela define, são requisitos básicos para investidura em cargo público. A nacionalidade brasileira, a idade mínima de 18 anos, está quítico às obrigações eleitorais e militares, no caso do homem, está em pleno gozo dos seus direitos políticos, está apto físico e mentalmente. E outros requisitos dependendo da complexidade, dependendo da natureza do cargo. Então, quando você fala na carreira do policial federal, policial civil, você tem uma lei mais específica, porque tem uma atividade mais que submete aquele agente a um risco constante de morte, no exercício da sua atividade. Então, ali você tem requisitos mais específicos daquela carreira. Desde que essa lei não venha a contrariar a Constituição Federal e depois a Lei nº 1112. Então, ela se complementa. A regra é a seguinte, Constituição Federal, a lei específica da carreira e depois o Estatuto, quando se aplica o Estatuto Geral, a Lei nº 1112. O que diferencia a relação de trabalho do servidor com a administração pública das demais relações de trabalho? Quando você fala de um regime jurídico de direito público, um regime jurídico administrativo, um regime jurídico estatutário, que não tem contrato de trabalho, que não tem carteira assinada, o que você faz? Você posiciona o patrão, o empregador, o Estado, a União, imagina, com supremacia. Então, ela ditando as regras do jogo e esse servidor aderindo, ou não. Então, as coisas não são negociadas. Então, você vai para uma relação de emprego, uma relação trabalhista, você pode combinar horário de trabalho, pode combinar a remuneração inicial, a gratificação, os benefícios. Quando você se submete a um concurso público cujo edital traz o regime lá, é estatutário, as regras já são ditadas de cima para baixo. Então, é adesão mesmo, não há combinação. Isso já está no estatuto próprio que foi aprovado. Quais são os principais direitos e vantagens oferecidos ao servidor público? São muitas vantagens. Já tivemos mais. Quando a lei foi editada, nós tínhamos mais vantagens, mais direitos. Mas hoje você tem muitas licenças, muitos afastamentos para estudar no país ou fora do país. Você tem indenizações, ajuda de curso diária, transporte. Você tem licença para capacitação, licença para desempenhar uma atividade política. Enfim, tem outros benefícios como auxílio creche, auxílio limitação, auxílio natalidade, aposentadoria integral, estabilidade no serviço público. Isso é muito importante. Então, quando você está no serviço público e passa num cargo mais elevado, você pode declarar a vacância desse. E caso se arrependa que pode retornar, ser reconduzido a esse cargo seu de origem, isso é uma vantagem do servidor. Tem horário especial para estudo. Então, dividem os direitos e vantagens em licenças, afastamentos, indenizações, auxílios. Afora, o plano de seguridade social, que garante tratamento de saúde para ele e para os seus dependentes. Então, para garantir esses benefícios todos, o servidor paga caro. Porque, diferentemente do seletista que paga para o RGPS sobre um teto, 10 salários de contribuição, O servidor, para ter direito, por exemplo, aposentador integral e uma pensão vitalícia, por exemplo, para o seu cônjuge, deixar uma pensão vitalícia para o seu cônjuge, ele paga 11% dos seus vencimentos para essa seguridade social. Então, é natural, se ele paga mais, mês a mês, que ele tenha mais benefícios ao final do tempo de contribuição, quando passar para a inatividade. E quais são os principais deveres? Ele tem, além de muitas proibições, são colocadas ali no Estatuto do Servidor, mas ele tem o dever de assiduidade, o dever de tratar as pessoas com educação, com urbanidade, com presteza ao público em geral, o dever de eficiência, o dever de probidade, o dever de lealdade à instituição a que serve, de agir com ética, com moral, em respeito aos princípios, em respeito às normas, dentro e fora da repartição. Então, existe o Estatuto ali, já no seu artigo 116, a Lei nº 112, que eu estou me referindo, de 90, enumera quais são esses deveres. Para depois enumerar quais são as proibições expressas e no descumprimento de um dever desse, ou de uma proibição, mediante um regular processo disciplinar, ele pode pegar de uma advertência, por escrito, uma demissão a bem do serviço público. Então, poder ficar um tempo sem poder retornar aí ao serviço público.